Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo no canal, hoje um vídeo que eu queria compartilhar com vocês aqui que finalmente eu consegui um item, um item que eu estava procurando há muito tempo eu queria na minha coleção, já estou com uma coleção legal, bem bacana de comandização, de DIY mas eu não tinha nenhum item, nenhum boneco dos comandização lacrado tem vários aqui dos DIY, tanto da linha de 25 anos quanto essa linha retro que foi lançado mais agora recentemente mas essa linha de comandização, a linha lá dos anos 80 e 90, eu realmente não tinha nada e eis que eu consegui essa gente secreta, ela está realmente lacrada de fábrica o blister dela não está 100% né, assim, aqui tem alguns amassados, enfim é... sofreu aí ao longo dos anos né, essa figura, se eu não me engano ela foi lançada em 1987 aqui no Brasil então, aí vocês fazem as contas aí, dependendo do ano e do mês que você está vendo esse vídeo, você faz as contas mas é uma figura com seus mais, no mínimo, seus mais de 30 anos independente se você está vendo o vídeo hoje quando ele vai ser lançado no YouTube ou se você está vendo lá no futuro, em 2050 mas enfim, achei bem interessante aqui para mostrar aqui no canal né, recordar ó, o papelão ele tem realmente algumas dobrinhas mas eu vou... eu tenho um lugar especial para colocar aqui, vou mostrar para vocês que eu vou deixar de uma maneira mais protegida aqui atrás, que é a parte acho que mais nostálgica né nessa época, quem que lançou? lançou o Cobra de Gero, que é nosso querido e amado Storm Shadow lançou o Mercenário, que é dos Dreadnoughts né Agente Secreta, o Granadeiro, o Batedor Antifogo e o Capitão dos Ares e aqui outras figuras que tinham lançado na Wave antes né Nossa Chamas, Patrulheiro da Selva, Flecha Veloz Cobra de Aço, Médico e Cão Bravo o Cobra de Aço, inclusive, para quem não sabe é uma figura 100% criação brasileira inclusive hoje ela é muito valorizada, muito rara não é tão rara, mas é valorizada no sentido que se tiver uma figura dessa em boas condições, custa um bom dinheiro se tiver ainda no blister custa mais dinheiro ainda se tiver lacrada aí custa uma fortuna inclusive eu estou para pegar uma dessa daqui, não lacrada mas em muito boas condições, espero em breve fazer um vídeo aqui a cartela tem alguns desgastes né aí dos anos aí que essa cartela sobreviveu e aqui o famoso file card da agente secreta tem gente que coleciona isso, enfim, tem alguns que valem até uma grana eu sinceramente não faço questão mas também se eu consigo com a figura, mesmo que ela seja loser eu não jogo fora, óbvio né o que eu posso dizer é que o papelão ele está bem dá para perceber que ele está bem frágil né não é à toa, daqui a pouco esse papelão aqui vai completar, sei lá, 40 anos então não tinha como ser diferente e aí pensando nisso, eu consegui o rapaz vendendo no Mercado Livre eu comprei uma casezinha de acrílico para colocar que eu achei até bem legal deixa eu tirar esse plástico aqui aqui e a gente já volta, vamos lá pronto, beleza, tirei do plástico aqui então vou deixar, está com marca de dedo né porque obviamente meu contato aqui mas eu achei bem legal a case que o rapaz fez aqui ela é específica para essa cartela tanto é que ela tem umas entradasinhas aqui que passa certinho o blister, quer ver, ó vou colocar aqui para colocar exatamente assim aí fica em pé assim certo? e tem a tampa que vai aqui em cima calma aí vou subir a câmera aqui aí tem uma tampinha que vai aqui, ó só encaixa no colado, nada, né até porque se você quiser tirar você consegue tirar e fica assim nessa case protegida relativamente bem protegida sem perder nada da possibilidade de você conseguir visualizar as coisas que tem na cartela então achei bem legal estou bem feliz com essa aquisição obviamente essa figura vai ficar lacrada porque eu tenho ela inclusive eu tenho uma outra agente secreta aberta em ótimas condições que está na coleção essa aqui vai ser uma peça da coleção que eu vou deixar ela lacrada para quando enquanto ela estiver comigo, né espero que para todos sempre beleza? então eu queria só compartilhar com vocês essa peça fantástica aqui esse item extremamente nostálgico com essas informações nostálgicas que quem viveu essa época aí com certeza faz uma viagem mental no tempo certo? então é isso se você gostou do vídeo deixa o like se você não está inscrito no canal se inscreva em breve muito mais vídeos de G.I. Joe comandização Thundercats Rhinman e por aí vai grande abraço até mais valeu tchau tchau